Pote de sorvete, 2 litros, por apenas R$ 7,50. É R$ 7,50, porque aqui é Sorvetes Esquimó, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo na Rua Iniriu, no bairro Iniriu, com preço direto de fábrica Vanderlei. Isso mesmo, Fábio. Inauguramos agora mais uma filial da Esquimó Sorvetes. Uma rede de mais de 500 lojas pelo país a preço de fábrica. Nossa loja é legitimamente preço de fábrica. É a Esquimó que está vendendo aqui. Por isso que a gente consegue vender pote de 2 litros a R$ 7,50, Fábio. Sorvetes dos mais variados sabores, potão de 2 litros, pote que você vai pagar em qualquer loja, em qualquer sorveteria, vai pagar de R$ 15 a R$ 20,00. Mas aqui é apenas R$ 7,50, porque aqui não tem atravessador, é preço direto de fábrica Vanderlei. Isso mesmo, Fábio. A maior loja de sorvetes do sul do Brasil, aqui em Joinville, no bairro Iniriu. Aqui o picolé, só R$ 0,50. Picolé de frutas, por apenas R$ 0,50. É picolé que em qualquer loja, qualquer sorveteria, varia o preço. De R$ 1,50 a R$ 2,00, aqui é só R$ 0,50. Isso mesmo, Fábio. Além do picolé de fruta, a gente tem uma infinidade de outros sabores também, Fábio. Picolé de creme, picolés estruzados, paletas mexicanas, a gente também tem aqui. A gente tem preço muito bom para fazer a distribuição aí para os funcionários, para os seus convidados. Venha até a nossa loja, que a gente tem uma proposta show de bola para oferecer. Olha, você pode sair de casa agora, neste domingo. Presta atenção, sai de casa agora e vem para cá agora, neste domingo, na Rua Iniriu, aqui no bairro Iniriu, na mais nova loja dos sorvetes Esquimó. Porque aqui você vai levar o melhor sabor para a sua casa. Vem para cá, neste domingo, loja aberta até às 20 horas. Telefone da loja, 996076575. Tenha certeza, é o melhor sorvete, o mais delicioso picolé, porque aqui é Esquimó. Vem para cá, porque aqui você vai gostar e vai pagar muito pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri